Levantando o peito No fundo do campo, a gente faz uma boiada Pra mim, pra mangueira, mamãe, 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 mamãe Tudo no Brasil, no Rio e no Rio Atire os mocheiros, o meu curso, o amigo Dar o tempo, a roupa, no belo e no coiso Arranjado e valente, a perfeidade comigo E tem fã, na semana, faixa o cheiro Levantando o bastão, o tirador Já cai a carcada, o centro da mangueira No fundo do campo, a escolha do meu castador Quando eu gostava, mamãe, 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 mamãe E a cor de roupa, me deixou com as duas passadas Depois de encerrar o ar e o coração Eu fui pra mangueira, dar tiro no meu assalto Levantando o braço, na minha intenção E a lenço e borriga, a tamborra, vem Enquanto o segundo, eu levantou o bastão Pelo amor, o chico, saiu todo A caixa só na mão, para mim, a nossa memória Vai ficar a história, o que eu fiz aqui Pede se o patrão passar pra mim agora Um beijo pra estância e pra corruir Ser limão, limão, venha, vai, vem Os bagunhas cinzas, é só bater o som Basta ser um papel, o outro igual o teu Esse é o ritual daqui do meu rincão Algo, 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 algo Depois de encerrar o ar e o ar, algo, algo E fica a mangueira, dar tiro no meu assalto Levantando o braço, na minha intenção E a lenço e bom que já tão dobra Enquanto o segundo, eu levanto o bastão Levantando o chico, saiu todo A caixa só na mão, para mim, a nossa memória Vai ficar a história, o que eu fiz aqui Vejo se o patrão passar pra mim agora Um beijo pra estância e pra corruir Ser limão, limão, a canha, vai, vem Os bagunhas cinzas, é só bater o som Castração, a piada, o outro igual o trem Esse é o ritual daqui do meu rincão Alô, 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 só bateu no sul Amém 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 Amém